E aí gente, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo pra responder um inscrito, que é o Costa Silva Bebidas. Ele fez uma pergunta pra mim no canal, só que como eu achei uma pergunta bem legal e eu não tenho vídeo sobre isso, eu decidi fazer um vídeo, tá? Que é sobre loja 24 horas, tá? Inclusive, você que às vezes tem dúvida de algum assunto e gostaria que eu fizesse um vídeo respondendo a pergunta, pode deixar uma pergunta nos comentários de qualquer vídeo aí, que às vezes eu dou uma olhadinha e dependendo eu acabo fazendo um vídeo, tá? Eu vou sempre me esforçar pra fazer vídeos que vocês têm dúvidas, tá? Pra ajudar vocês, né? Cara, é o seguinte, ele falou assim, Giovanni, eu vou abrir uma loja de bebidas, uma conveniência, uma distribuidora, enfim, e, tipo assim, numa avenida, na minha cidade, é uma avenida muito bem movimentada, certo? É um cachorrinho, caramelo. E o que que acontece, cara? Tô pensando em colocar a loja 24 horas. 24 horas? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Bom, é... dá uma dica aí, ele falou alguma coisa assim. O que eu posso falar pra ele é que, assim, eu conheço pessoas que trabalham 24 horas, um deles é o Kawaii, do canal Kawaii Servidor de Bebidas, acho que todo mundo do canal, ou a grande maioria conhece, sabe de quem eu tô falando, vocês sabem que ele é 24 horas, eu falei com ele sobre esse assunto. Deixa eu sentar aqui rapidinho, enquanto vocês ficam aí com a imagem do cachorro, tá? Mano, todo dia aquele cachorro cagar ali. Sai daí, cachorro! Todo dia, véi, vai em outro lugar um pouco, mano. Enfim. Cachorro lazarento. Ai, ai. Enfim, cara, seguinte, agora voltando, negócio sério. É, sobre a loja, é, tem um parceiro meu, que ele trabalha com a loja 24 horas, só que em alguns dias específicos, e é a minha dica e é o que eu acho legal, tá? Principalmente no início. Ó, por quê? Porque você trabalhar na loja 24 horas, talvez, no início, você mesmo dê conta. Porque aquilo, tem todo aquele início, aquele tesão inicial, a gente acaba, tipo, ficando muito empolgado, só que vai passando uma semana, um mês, dois meses, três meses, e vai cansando, certo? É muito... Sai daí, cachorro! Filá da mãe! Sai daí! Caramba, véi! Você fica mijando meu bagulho. Sai daí! Eu vou catar vocês, vai ser agora, quer ver só? Vem aqui, vem! Vem! Vai pra lá! Gabundo! Esse cachorro lazarento, cara! Ele ia mijar no banquinho, véi! Vamos... Vamos voltar lá. Ô, senhor do céu! Então, mano, é... Você vai acabar cansando, tá? Sobre a loja 24 horas. Vai... Vai... Requer... É... Mão de obra. Tem muito o que fazer, né? Requer mão de obra. E... É difícil encontrar mão de obra pra esses horários. Geralmente, você tem que pagar um pouquinho a mais, tá? Legal? Então... É... Financeiramente, no início, Talvez, pode não compensar, Porque o pessoal não está acostumado. Certo? Ainda mais se na sua cidade, como aqui em Biporã. Aqui em Biporã, Não tinha, até esses dias, Uma conveniência, Que ficava 24 horas... Não tem em Biporã, Uma conveniência, Uma distribuidora, Que fica aberto 24 horas todos os dias. Não tem. Tá? Só que, A loja, Que fica aberto 24 horas, Ela tem uma vantagem. Por quê? Porque o cliente, Ele... Ele conta Que você vai estar aberto. Então, tipo assim, Ah! Tô lá na puta que pariu. Desculpa a palavra. Lá na PQP. E eu preciso comprar um negócio, Num rolê, Onde que é garantido que vai estar aberto. É você. Então, você vai ter essa vantagem. Tem uns que acabam, Cobrando mais caro, Por madrugada, Por oferta e demanda. É... Eu não recomendo, tá? Isso daí, Não é correto, né? Isso passa uma má impressão pro cliente. Inclusive, Eu acho que isso não é... Nem pode fazer isso, cara. Eu não vou garantir com toda certeza, Que parece que é uma lei. Chegou um cliente aqui, né? Pera aí. Parece que é uma lei que não pode, Tipo, mudar os preços, Enfim. Mas... Não sei. Tem gente que faz. Pera aí, deixa eu só entender, Já volto falando sobre isso. Tem mais coisa pra falar, viu? Ai, atendi já. Ai, voltou o sol. Enfim, é... E em relação ao dinheiro, Se compensa ou não, Cara, tudo vai depender De você colocar na balança Na questão Se compensa pra você ou não. Vai vender mais? Com certeza. Só que a gente bem sabe Que durante a madrugada Pode... Não vou cravar que acontece, Mas pode acontecer Você fica mais propenso A acontecer situações Desagradáveis com você. Tipo, Corre mais risco de você ser assaltado. Geralmente de madrugada Quando tem gente na rua E vai buscar bebidas Pessoal já tinha consumido bebida antes Então às vezes já tá um pouco bêbado Embriagado Chega andando no trabalho Enchendo o saco É... Pra quem não sabe É... Tipo assim, Quando você não dorme À noite Quando está escuro Acontece várias situações Com o seu corpo Que são ruins A gente é programado Pra dormir É... Durante A noite mesmo A noite A noite escuro Certo? É... Então você vai debilitar Sua saúde, tá? Enfim Aí você tem que botar Na ponta da caneta Se... É compensatório pra você ou não Um pouco a mais Ou muito mais Que você vai vender Tá? É... Em relação a vendas Eu tava falando com o Kawaiti Como eu falei pra vocês O Luiz E ele falou que pra mim Lá na região dele Tá super compensando Ele tá faturando muito mais E... O pessoal vai mesmo A loja dele não para E realmente Eu já fui lá Na loja dele Quem acompanha o canal sabe Já fui lá A loja dele é bem grande Tem muito movimento Só que lá é uma cidade Metropolitana de Curitiba É... Por exemplo Eu não posso comparar lá Com aqui Que é a cidade Metropolitana de Londrina Ai, ai, ai Nem, acho que nem Metropolitana é Sei lá Não sei nem dizer Enfim Mas aqui tem Sei lá 60 mil habitantes Então É... Você ficar aberto Aqui em Biporã Por exemplo 24 horas Todos os dias Cara Não tem público Pra isso Na minha opinião Tá? Até então Que não tem Tem o Jão Lá da Pointe Vip Que é a empresa Que eu era sócio Que ele tá ficando De... Acho que de sábado Pra domingo 24 horas Que é o que eu recomendo Pra vocês iniciarem De sexta Pra sábado 24 horas E se possível Dependendo da sua região Da sua saída no domingo De sábado pra domingo Por quê? Porque de sexta Pra sábado Sexta é final de semana Então Geralmente o povo Sai pro rolê Né? Enfim Molecada E... Fica até tarde Acaba a bebida Eles precisam comprar mais Geralmente o posto Tá aberto Também Enfim Só que daí o que acontece Você Tando aberto Nesses dias Você Tem mais condições De tá vendendo mais De sexta pra sábado E de sábado pra domingo Mesma coisa Certo? Pode acontecer Da pessoa tá no rolê Domingo Muitas pessoas não trabalham Então elas podem ficar Até mais tarde No sábado Podem beber mais Geralmente tem muitas pessoas Que só bebem no sábado Justamente porque Se der ressaca No domingo Não trabalha Então As pessoas ficam Aberto até mais tarde Vai procurar bebidas Coisas de arguilha Essência Coisas que você vende De madrugada Certo? Então aí acaba compensando Fora que pelo menos Aqui em Biporã Domingão cedo O pessoal tá saindo doido Atrás de carvão É... Cerveja Coca Tudo esse tipo de coisa Certo? Então 24 horas No geral De segunda a segunda De 1 de janeiro Até dia 365 De dezembro Eu... Não acho legal Certo? Tem que tomar um pouco De cuidado Principalmente Do volume Que a sociedade tem De habitantes Aqui Eu acredito Que não funcione Tá? Certo? Não funcione Imagina Você ficar 24 horas Aberto De uma segunda Pra terça Entendeu? Aqui Não é uma cidade Que é uma cidade Que fica aberta 24 horas Sei lá Eu já fui pra Camboriú Por exemplo Camboriú São Paulo Rio de Janeiro Acredito que é assim também Você acorda 3 horas da manhã Tem... Tem estabelecimento aberto Aqui não Aqui não tem Aqui Sei lá 4 horas da manhã Não tem nada aberto Certo? Não tem nada aberto Talvez você fala assim Ah é... Aí por isso Que é um dos motivos De você ter uma loja 24 horas Pode ser Só que aquilo Tem que ir pra cima Tem que arriscar E tem que tentar Eu Na minha opinião Como eu já falei pra vocês Eu Não acho interessante 24 horas Direto Agora em alguns dias específicos Você deixar claro Que é 24 horas E realmente estar 24 horas Eu acho legal Acredito muito no 24 horas A longo prazo Certo? E dependendo Isso tudo que eu falei Pra cidade pequena Independente Se a cidade for grande Você tiver com sangue No olho mesmo De ser E acontecer Acho que compensa sim Tá? Isso pra uma cidade grande Que tem demanda pra isso Tem público Dá mais cidades Sei lá Londrina Londrina é uma cidade grande Que tem várias baladinhas Aqui não pode nem balada Tem pra você ter noção Então Londrina Várias baladinhas É... O pessoal vai muito Em rolezinho à noite Então acaba compensando Você ficar aberto Porque tem movimento Na cidade Durante a madrugada Agora aqui não tem Certo? Então a cidade grande Acaba compensando Se você tiver disposto A fazer Acontecer Se você Às vezes tem um pouquinho Mais de dinheiro Pra contratar uma equipe Porque mais cedo Ou mais tarde Você vai precisar De uma equipe Seja pra você Colocar de madrugada Ou pra você Colocar de dia Se você vai pegar Na madrugada Entendeu? Mas em questões financeiras Concluindo o vídeo Compensar compensa Por mais que Meu Qualquer tempinho Que você fica mais Aberto na loja Qualquer tempinho Acaba vendendo Mais uma coisinha Ou outra A questão é ver Se compensa As horas trabalhadas Com o custo-benefício Se o seu descanso Se o seu tempo Se o seu lazer Se a sua qualidade de vida Se for você Que vai ficar Atrás das grades É... Compensa pagar Esse preço Que você tá pagando Entendeu? É muito assim É muito uma balança Prós e contras Eu acho que Por mais que o vídeo Ficou meio Vai e volta Vai e volta Mas Acho que eu falei Alguns pontos positivos Uns pontos negativos E é isso Acho que não tem Muito segredo não Eu acho que Se você quer mesmo Mexer com isso aí Ou o rapaz Que mandou uma mensagem O negócio é Especificar em Google Instagram Facebook Até no Orkut Ficar fazendo Propaganda E realmente Estar Jamais Falar assim Ah é 24 horas E a pessoa chega lá No 24 horas E tá fechado Então você não é 24 horas Ou você é 24 horas Só em alguns dias específicos Beleza? Lembrando Quem quiser Vídeos Sei lá Dedicados Com perguntas Dúvidas Ou minhas opiniões Quem quiser Deixa em comentário De qualquer vídeo Que eu faço o melhor possível Pra falar com vocês E também na descrição Tem vários links Que eu recomendo Pra quem tá iniciando Link Link de treinamento Planilha Máquina Cara Dá uma olhadinha aí Se alguma coisa te interessar Você adquire Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Cê estou hein Valeu e falou